Música Como o Brasil tem tratado um de seus mais importantes ecossistemas? Neste repórter Senado, a paisagem que cobre um quarto do território nacional e é fonte de incontáveis riquezas para o país, caminha para o desaparecimento. Veja o que dizem especialistas e amantes do Cerrado. Música O Cerrado atravessou praticamente intocado os primeiros 470 anos de Brasil. Descoberto como fronteira agrícola, perdeu metade de sua vegetação original apenas nos últimos 30 anos. As terras, antes inférteis, se converteram na principal frente de expansão agropecuária, a ponto de hoje a região do Cerrado responder por mais da metade da produção do país. As grandes lavouras e pastagens trouxeram prosperidade para a atrasada região central do Brasil, mas colocaram em risco a segunda maior formação vegetal atrás da Amazônia. Música O recém-descoberto valor do solo somou-se à visão depreciativa do brasileiro quanto a essa paisagem de árvores tortas, silhueta de um quarto do território nacional. O Cerrado é o único bioma ou tipo de vegetação não protegido pela Constituição de 1988. Um ambiente riquíssimo, ainda pouco estudado, patrimônio natural de valor desconhecido já ameaçado. Apenas 2% das áreas de Cerrado estão protegidas por parques ou reservas. O Cerrado não ficou como patrimônio natural brasileiro. Ele é visto quase sempre só como uma fronteira de expansão para a atividade econômica e isso tem levado a uma destruição muito rápida do Cerrado. Você tem estados, como o estado de Goiás, por exemplo, que tem menos de 30% de vegetação nativa no estado. Em um ano você perde 1,5% do Cerrado. Isso, nossos cálculos levam a uma... O Cerrado vai deixar de existir fora de unidade de conservação em cerca de 2030. É um bioma muito pouco divulgado, por isso a sociedade brasileira não valoriza e está sendo sistematicamente substituído por soja. Acaba que o bioma Cerrado está pagando a dívida externa brasileira. Há duras penas para os moradores nativos das plantas e animais da região. A primeira vista, um monótono conjunto de capim, arbustos e árvores rústicas. Apreciar o Cerrado requer olhar mais de perto. É preciso atentar para os detalhes, para as formas inusitadas, a imensa variedade de cores. Essa beleza e exuberância são a expressão visível de um enorme valor natural. 10 mil espécies de plantas, 837 de aves e 161 de mamíferos. Um dos mais ricos ecossistemas do planeta. 5% da flora e da fauna mundiais. A bióloga americana Linda Caldas, há 33 anos, se dedica ao Cerrado. Depois de se aposentar como professora da Universidade de Brasília, passou a trabalhar na organização da Rede de Sementes do Cerrado, uma associação de entidades públicas e privadas que distribui sementes, mudas e informação sobre o plantio para os interessados em recuperar áreas desmatadas. A atração de uma cientista americana pelo mais desvalorizado ecossistema brasileiro se explica tanto pela beleza oculta do Cerrado como pela enorme biodiversidade, a segunda maior do planeta, um campo de pesquisa inesgotável. No primeiro contato a gente estranha muito. Realmente você tem aquela impressão de que é uma vegetação sem maior valor porque não enche o olho como uma floresta, com as árvores grandes. Mas é uma paixão adquirida, né? Que à medida que você vai conhecendo, vai prestando atenção no detalhe, vai se perguntando como que essas plantas conseguem adaptar a uma situação que tem seca durante seis meses do ano. Tem um solo que é muito pobre nos nutrientes essenciais para o crescimento da planta, muito rico em alumínio, que é tóxico para as plantas cultivadas e pela biologia deve ser tóxico para todo ser vivo. Mas você começa a se perguntar como que essas plantas conseguem não só sobreviver, mas crescer e vissejar, fazer uma vegetação com tanta diversidade. É show assim o ano todo, né? Floração, frutificação, o ano inteirinho, né? Então cativa realmente e vai com isso aumentando a paixão. E o cerrado, na verdade, não é um só. Há mais de 40 tipos. Da vegetação típica, com as peculiares árvores de troncos e galhos tortos, ao cerradão, mato fechado de maior porte. Às margens dos cursos d'água, a vegetação é fechada, com árvores altas. São as matas de galeria. Em torno das nascentes, em terrenos alagados, é comum a formação das veredas, cuja marca principal são os majestosos buritis. O cerrado também pode se apresentar como campo limpo, pastagens naturais salpicadas de um ou outro arbusto. A paisagem típica do cerrado parece evocar valores como dureza e rusticidade. A capacidade de resistir às hostilidades do ambiente se exibe em folhas rígidas e cascas grossas para proteger do fogo. A ação do homem intensificou as queimadas, que viraram um flagelo. Mas o fogo já era um inimigo habitual, provocado por raios na vegetação seca. Ora, muita estiagem no inverno. Ora, muita chuva no verão. O cerrado também soube se adaptar aos extremos do clima, ao mesmo tempo rude e delicado, criativo. Após um tempo aqui, a gente acha que o cerrado é um retrato do povo brasileiro, né? Porque você olha para ele e às vezes não dá nada para ele, mas mesmo sem ter condições, vai, aguenta, vai e produz coisas mais belas do mundo aqui, sem ter condições nenhuma. O nome alemão engana. Nicholas Bern é matogrossense. Os pais se refugiaram da guerra na Alemanha, numa fazenda da região de Cerrado. O jovem Bé cresceu admirando a natureza e virou poeta e ecologista. Você desenvolveu que tipo de sentimento pelo cerrado? Como é que você descreveria, assim, poeticamente? Poeticamente. Uma identidade com essas plantas tortuosas, digamos, sofridas, né? As plantas do cerrado, as árvores do cerrado, elas são, assim, psiquicamente muito tensas e densas também, né? Então, acho que a minha identidade está com essas plantas que são, assim, um pouco abandonadas no imaginário popular brasileiro. O cerrado é feio, é pobre, é como se a vegetação fosse... O cerrado é, assim, tipo um patinho feio da vegetação brasileira, né? E eu acho que essas plantas tortuosas, o milagre que elas são, de adaptação e sobrevivência a esse clima, a esse solo, né? Essas condições adversas, né? A vontade delas de florir, de desenvolver, de ser árvore, eu acho que vem daí. Ex-redator de publicidade, Berne hoje é dono de um viveiro em Brasília, especializado em espécies do cerrado. Botânico amador, obteve permissão do governo para ocupar uma área de 8 mil metros quadrados ao lado do viveiro, antes utilizada como depósito de entulho. Berne plantou um horto, com espécies do mundo inteiro, e se anima com a possibilidade de um dia transformá-lo em parque público. Quanto ao cerrado, é pessimista. Como é que a sua sensibilidade de poeta trata desse drama do cerrado? Trata como um ecossistema que está desaparecendo, né? Como uma paisagem que está sumindo, que está desaparecendo, né? Pela volúpia humana, pela ganância humana e pela ignorância. Porque quando a ganância junta com a ignorância, não há nada segura, né? É lamentável isso, né? Parece que é uma sina. É uma sina. E o movimento, há um movimento de reação, de proteção dos cerrados, mas ele é muito pequeno em relação à área destruída, sabe? Quer dizer, você destrói 10 e preserva 1. O professor de engenharia florestal da Universidade de Brasília, Manuel Cláudio da Silva Júnior, estuda as árvores do cerrado há 22 anos. Ele escreveu este guia para ajudar os leigos a identificar as 100 principais espécies. É muito rico, né? É um desafio para quem estuda a planta a gente conhecer essa vegetação toda. Tem todos os tipos de uso que você puder imaginar. Essa árvore, que deve ter o quê? Uns 12 metros de altura, ela tem pelo menos 3 vezes isso de raiz. A diferença de uma árvore do cerrado para uma árvore da Amazônia é que uma árvore da Amazônia expõe a maior parte do seu corpo acima da superfície. A árvore do cerrado coloca a maior parte do seu corpo, que é o sistema radicular, abaixo da superfície. Como a gente não vê, a gente não conhece, então a gente valoriza pouco. Falta divulgação, falta sensibilização da sociedade ao nível de conhecimento mesmo, né? Quantas as pessoas que vêm aqui conhecer essas árvores, né? O biólogo paulista Mário Barroso, doutor em ecologia, também se apaixonou pelo cerrado na juventude. Trocou São Paulo por Goiás e hoje se dedica à luta pela preservação na ONG Conservação Internacional. Fica claro que as pessoas não conseguem enxergar uma beleza que está escondida no detalhe, que está escondida em paisagens extremamente amplas, né? Não tem as serras, os morros como tem na Mata Atlântica, não tem as florestas exuberantes como tem na Amazônia, não tem os rios e lagos como tem no Pantanal, mas tem um tipo de beleza única no mundo. As espécies que ocorrem no cerrado, grande parte só ocorre no cerrado, então a gente acredita que 40% das plantas do cerrado só ocorram no cerrado. Nós temos um número grande de quase 30% de animais que existem aqui só existem no cerrado, não existem mais nenhuma outra parte do mundo. O aumento da consciência ecológica não garante a salvação para o cerrado. A ocupação continua sendo veloz e predatória. Nós estamos correndo contra o tempo para conseguir segurar algumas áreas de cerrado. As últimas grandes extensões de cerrado estão sendo ocupadas da mesma forma como foram ocupadas na década de 70 no sul do estado de Goiás, desrespeitando totalmente o código florestal, desrespeitando o zoneamento. O cerrado teve o grande azar de ocorrer em áreas planas, facilmente mecanizáveis. E outra coisa, como não são florestas, são savanas, há uma identidade, ele fica muito desprotegido por causa disso, sabe? O mais importante que as pessoas têm que entender é que toda vez que uma planta do cerrado desaparece, é uma informação que desaparece, uma informação genética. E quando essa informação genética desaparece, não tem como recuperar. É para sempre, extinção é para sempre. Então o que a gente deve batalhar sempre é que o cerrado é um grande laboratório vivo de informação genética, tá? Porque as pessoas sempre pensam, tá, e aí, o que eu ganho com isso, o que eu ganho com isso? O que ganha, nós temos que pensar também no futuro, né? As pessoas veem o cerrado só com a área para plantar soja, para plantar grãos, né? E não, e ele tem uma riqueza muito maior. Nem tudo que é torto é errado. Veja as pernas do Garrincha e as árvores do cerrado. Preservar não significa necessariamente deixar o cerrado intocado. A tendência atual é estimular formas de exploração sustentável. Veja no próximo bloco. Legenda Adriana Zanotto